De fato, o governador Rafael Fonteles confirmou que pediu para que seja incluído no PAC, no Programa de Aceleração de Crescimento, que vai ser lançado sexta-feira pelo presidente Lula, o estudo de viabilidade para a retomada, essa requalificação da linha ferra de Autos, Terezinha e Autos, até Luiz Correia, e também o estudo de viabilidade para a ferrovia para o sul do estado. Nesse caso, se vai ser melhor por hidrovia ou por ferrovia. O governador Rafael falou hoje que está muito confiante de que Lula vai deferir esse pedido e incluir esse projeto no PAC. Vamos ver. Saberemos até o final deste ano, a gente vai colocar, não mais como estudo, e sim como meta. levar o trem, no caso, de Teresina a Panaí, tanto para carga quanto para passageiro. Mas, repito, isso está na fase de estudo, essa outra parte, e a gente só vai se pronunciar se isso é viável ou não no final deste ano, quando eu receber o restante dos estudos, que também estão sendo feitos pela Companhia Ferroviária do Piauí, comandada pelo doutor Zé Augusto. E por que botar no PAC? Justamente porque dá prioridade na hora que o investimento for de fato ser feito? Com essa razão, se tiver o dinheiro, já tem prioridade. Se tiver o dinheiro, tem o projeto pronto para executar. Agora, olha, está maltratada a linha Ferroviária, viu? A linha Ferroviária, tem trechos que praticamente desapareceram. Trechos que praticamente desapareceram da nossa linha Ferroviária. É um trabalho gigante. Só que em Teresina, para a requalificação completa, que vai ser lançada depois, como o governador falou, são 200 milhões de reais. Aí você imagina o quanto de recursos vai ter que ser investido para fazer isso daqui até Luiz Corrêa e depois para o subestado. É que vocês não lembram aqui, só meu guia, guia dos povos. O senhor lembra quando o trem ia para a amarração? Lembro, sim, claro. E a amarração, ela está lá, ela escorreia. Daqui para Luiz Corrêa, eu só lembro de frear bem ali em altos para poder passar no trilho, né? Pois, pronto, pois o trem ia para lá, inclusive de passageiros. Exatamente. Ia com mercadoria, mas ia também com passageiros. Parece um sonho, né? Para a amarração, ia. Ah, eu só iria de trem, hein? Quando tiver, eu só vou de trem. Quando tiver. Mas não era esse conforto que você está imaginando aí, não. Talvez agora, que vai... Pois é, agora. Sendo no metrô, numa composição mais moderna, acho que sim. Aí sim, aí sim. Vamos lá falar... Aliás, ainda sobre o metrô, viu, Farol? Sim. Um flagrante, hein? Flagrante. Tem uma reunião de vereadores. Foto flagrei. Foto flagrei. É, é, é... É vídeo. Inteligência artificial flagrou. Vereadores discutindo se essa ampliação do metrô de Teresina é da SD, Saad, Leste 1... Sudeste. Sudeste 1. Olha, Farol! Olha! Olha, o que é que eles estão dizendo aí, Apoliana? O que é? Eu encontrei eles hoje lá na Câmara de Vereadores. Eles querem, eles querem. Vereador Robert Valqueiroz, o Gato Guerreiro, que é, que indica uma das Saades com a doutora Vani Queiroz e os vereadores Marquinhos Costa e Alain Brandão que indicam a outra Saade, a Saade 2. Eu disse pra eles que tava voltando da pauta com o governador da ampliação do metrô e aí o Robert Valqueiroz disse, não, eu mandei a Vani ir lá, disse pra ela ir lá, porque a obra é nossa. Aí o Marquinhos disse, não, é nossa, aquela região ali é nossa. Aí o Robert Valquez disse, vocês estão chegando agora, vocês não conhecem a região, tal, não sei o que. Aí ficou a briga, eu deixei eles brigando sozinhos, só filmei. Estão brigando, estão brigando. Atenção, Farol. Sim. Eu, 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 você quer que, você sabe que eu sou da paz. É. Eu sou. Você quer que eu dê uma solução? Quero. Então me explique aqui, ó. O Gato Guerreiro quer pra ele. Sim. Que é um. É um. O Marquinhos... E o Alain quer pra ele. E o Alain quer pra Saade, dois. Dá dois. Sim. Calma. Minha sugestão é, entrega para o Coronel Edvaldo Marques. Da Saade Rural? Rural, porque no final não chega ali pertinho de todos os santos? Sim. Pronto, entrega para ele, acabou. Não precisa brigar. Mas a doutora Avone foi lá falar com o governador. O que que você acha, Farol? Então tá entregando... A minha ideia, o que que você achou da minha ideia? Eu acho que quem gostou da sua ideia foi o pré-candidato a vereador Paulo Roberto da Iluminação, que tá trabalhando, convergindo ali com o Coronel Edvaldo Marques. Ele adorou a aplausão.